O visor do aparelhinho apontava o que os policiais já imaginavam, embriaguez ao volante. Já diziam que errar é humano. Permanecer no erro duas vezes, ok, até passa. Mas e quatro vezes? Foi o que aconteceu com o motorista de catalão. Primeiro, ele foi multado porque se recusou a fazer o teste do bafômetro. E não para por aí. Ele estava com a CNH vencida desde 2019. Poucas horas depois, o mesmo homem aparece tonto. Dessa vez, ele fez o teste do bafômetro que apontou a embriaguez. E como ele ainda estava com a CNH vencida, pode-se dizer que ele fez uma verdadeira coleção de autuações em menos de 14 horas. Ao ser abordado novamente, por coincidência, ele estava novamente conduzindo o seu veículo. Quer dizer, não daria tempo de ter renovado a sua habilitação. E hoje ele aceitou se submeter ao teste. Imagino que achou que poderia ter, vamos dizer assim, não estaria mais sob efeito, mas o etilômetro nosso acusou 0,12, que é o valor que só dá a questão da medida administrativa, não dá a questão da prisão. Ele foi autuado novamente, foi autuado também devido a sua habilitação está vencida. E o passageiro, que nas duas situações foi liberado para ele, ele estava novamente junto do condutor e seguiu conduzindo o veículo. O motorista seguia na mesma rodovia durante as autuações, aqui na BR-050. O inspetor Jacobi Metsavá conta que em todo o tempo de trabalho em Catalão, nunca viu um caso de uma pessoa que recebeu tantas autuações em um intervalo tão pequeno de tempo. Não, nesse tempo não, já tivemos autuações aqui de condutor embriagado, mas num período de tempo maior, tipo assim, uma semana depois, o mesmo condutor se é autuado novamente devido a questão da embriaguez, mas nunca num período tão pequeno assim.